A CIDADE NO BRASIL Claro que não. Eu te amo, eu sou fiel. Estou jamais feliz com você. Mas é que eu estou sentindo atração por outros caras. Atração por outros caras? Atração todo mundo sente. Eu, hein? Ficou vontade, vai e passa. Só que eu estou com muita. Belinha, como assim? Você está falando sério? Poxa, bebê. Eu só fiquei com você a minha vida toda, não foi? Aí ultimamente está me dando, sabe, uma curiosidade. Eu fico com vontade de saber como que é o outro, como que ele faz, qual é o toque, o jeito, o perfume. Belinha, chega! Chega! Olha o que você está falando para mim. Eu estou compartilhando algo do fundo do meu coração. Poxa, me escuta. Eu gosto de você, Arthur. Só que eu estou sentindo que está acabando com o nosso relacionamento. Eu estou começando a sentir raiva de você. Raiva? Quem tinha que estar com raiva aqui era eu. Olha a minha situação. Arthur, com quantas mulheres você já ficou na sua vida? Ah, nem vem que eu também não fui nenhum garanhão, tá? Se foram muitas, foram umas vinte. A minha vida toda. Vinte, Arthur. Vinte, Arthur. É uma multidão. Você teve a oportunidade de escolher a pessoa que você queria ficar. Eu não. Eu engatei você e fui, cara. É, mas você está esquecendo um detalhe muito importante. A nossa história, Bela. Eu, seu marido, eu tirei sua virgindade. Isso não é especial? Não é bonito também? Não, Arthur. Isso é anormal. E eu morro de vergonha. Quando eu estou no barzinho com as meninas, elas ficam falando dos caras. Eu fico só escutando, né? E eu minto. Minto mesmo porque eu fico com vergonha de falar que eu só transei com você a minha vida toda. Sinto muito que isso seja tão inconveniente pra você, né? É. Bem chato. Uhum. E a gente vai ter que resolver isso, tá? Você está me ameaçando, Maria Isabela? Jamais. Eu te amo. Do fundo do meu coração. Só que eu estou sentindo que isso está acabando comigo. E eu preciso, sabe, satisfazer essa vontade pra dar tudo certo. Olha, se você quer me largar, você só pega e larga, tá? Não precisa inventar a história, não. Porque isso aí nunca, tá? Acabou. Acabou o assunto. Poxa, bebê. Mas vai ser só uma vezinha. Eu acho tão feio as meninas pegando os caras, sabe? Traindo, corneando por trás. Eu estou te avisando, vai ser só uma vez. Você vai insistir nisso? Eu tenho certeza que você quer ir por esse caminho. Você quer a minha permissão pra ficar com outro homem? Eu quero, eu preciso. Eu preciso. Obrigado.